Curitiba recebe neste fim de semana o Festival Tutano, que reúne mais de 40 expositores e oferece diversas atividades em um ponto turístico. Um dos mais visitados aqui de Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer. E é pra lá que a gente vai agora falar com o repórter Luan Azevedo. Bom dia, Luan. Explica pra gente aí programação repleta de atividades. Bom dia, Gi. Bom dia a todos que acompanham o Paraná em Pauta, edição manhã. Tem bastante atividade para toda a família. A feira é como se fosse um verdadeiro banquete, porque ela traz pratos e sabores do Brasil todo e até alguns internacionais muito conhecidos. E é sobre esse evento que eu vou falar agora com uma das organizadoras do evento, Daniele Volkov. Dani, é uma programação de dar água na boca, não é verdade? É verdade. A gente tem uma infinidade de opções gastronômicas, né? A gente vai ter vários chefes aqui participando no Museu do Olho, comercializando comidas e bebidas. Uma programação intensa de aulas show para quem quiser aprender a cozinhar, fazer pratos, degustação de bebidas. Vai ter atividade para toda a família. E como é que funcionam as aulas shows? Os chefes chegam até o evento, preparam alguns pratos? É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. A gente tem dois espaços dedicados às aulas show. Vai ter aulas tanto de culinária, de comida, como aulas de bebidas. As pessoas que vierem ao evento, que entrarem no evento, elas podem participar. A programação de aulas é gratuita, porém, por ordem de chegada. Então, é bom chegar cedo para garantir o lugar e poder participar de todas essas aulas incríveis. E aí, aprender coisas novas. E como eu falei no início, dá para trazer toda a família, né? Até cachorro! Dá para trazer toda a família, até os pets. As crianças são muito bem-vindas também, vai ter uma programação para elas. Então, famílias, amigos, todo mundo é bem-vindo. E na segunda-feira ainda tem um fórum especial, né? Tanto para aprendizes, como para chefes de cozinha mesmo, é mais ou menos, para envolver um aperfeiçoamento do setor. Exatamente. Na segunda-feira acontece o Fórum Tutano. O Fórum Tutano é um evento dedicado aos profissionais da área da gastronomia. Então, quem trabalha com comida e bebida, quem estuda, pesquisa, pensa, né? Então, a gente vai ter toda uma programação voltada para essas pessoas. São palestras, painéis de debate, networking, mentorias de negócios. Então, para quem trabalha com comida e bebida, segunda-feira é o dia para vir e aproveitar o dia todo de conteúdo muito rico por aqui. Ok, muito obrigado, Dani. E para quem gosta de comer e beber, como eu também, eu não vou perder. Eu vou estar aqui também, vou aproveitar um pouco. E para mais informações sobre a programação e ingressos, vocês podem consultar o site oficial do evento, que é o www.tutanogastronomia.com.br. Então, eu vou repetir. É o www.tutanogastronomia.com.br. E também, mais informações, é possível consultar o Instagram do evento, que é o arroba tutanogastronomia. Volto com você, Giovana. Obrigada, Lua, pelas informações. Pega bastante dicas aí, viu? E aí me conta depois, para a gente, quem sabe, se encontrar no mão nesse fim de semana, combinado? Obrigada, Lua.